E aí, beleza? Sou o Zaron Neto. Nesse vídeo eu vou falar como você chegar aqui no Canadá rápido, sem você ter o inglês avançado, com o inglês intermediário, sem gastar aí com o college público, gastando aí 32 mil dólares e por dois anos de curso. E você conseguir chegar rápido gastando aí menos de 5 mil dólares por ano, ficar dois anos aqui, ter experiência de trabalho e aí conseguir entrar em programas de migração. Essa é uma estratégia que algumas pessoas usaram e eu falo que a minha experiência foi através do college privado. Então, isso é um ponto importante que muitas pessoas não sabem, desconhecem, às vezes só precisam chegar rápido aqui no Canadá para conseguir uma oferta de trabalho. Lembra nos vídeos que eu falei que para você conseguir uma oferta de trabalho é possível, você já tem experiência de trabalho, então eu ia atrás da LMA. Quando eu consegui minha job offer no Atlântico, eu vi ali muitas pessoas que estavam com visto de turista, participaram de entrevistas de emprego, mas só que elas não foram contratadas, por quê? Porque elas não tinham visto de trabalho e a empresa não queria esperar elas por seis meses, porque a empresa tem que anunciar a vaga, esperar por 30 dias, aí depois ela vai emitir a job offer, ele tem que passar pelo settlement plan, isso no caso do Atlântico. Ou seja, ela vai receber ali a, vamos dizer que é uma LMA, ou então uma SETLMA, que é o endorsement no caso lá do Canadá. Tudo isso vai demorar uns dois, três meses, para daí ela aplicar para o visto de trabalho. Ela vai perder ali de quatro a seis meses até ela ter o visto de trabalho e chegar no Canadá. Então, o empregador não quer esperar esse tempo, ele quer você agora. E a empresa, muitas vezes, ela tem os requisitos, ela é designada no caso do Atlântico para entrar num programa de imigração, mas só ela precisa de um funcionário para iniciar naquele momento. Então, as pessoas que têm a vantagem, que recebem essa oferta de trabalho, como tem várias pessoas que fizeram isso, uma no Atlântico, que eu conheço, que é um amigo, que é o Alexandre. Depois teve o outro, que é um cliente meu, que ele veio para cá e fez exatamente isso, e está lá em Saskatchewan. E por quê? Porque o cara fez o colégio privado, tinha aquele período só para trabalhar, e aí ele mudou para essas províncias, conseguiu oferta de trabalho lá, começou a trabalhar imediatamente, porque ela tinha permissão para trabalhar. O empregador já foi aplicando para ela até os papéis dela saírem, e ela poder mudar o estado dela para, é um trabalhador ali, é vinculado àquela empresa, e entrar em programas de imigração através das províncias. No caso de Saskatchewan, no caso do Atlântico. Então, é possível. Mas qual que é o X da questão que eu digo, né? O que muitas pessoas, às vezes, têm preconceito e, às vezes, a ignorância é um pouco complicada. Por quê? Antes, quando não tinha esses programas provinciais, que a experiência, para quem estudava, não valia, só valeria a experiência de um vício de trabalho aberto, ou para quem fez o colégio público e tem aquele período de PGWP, só a experiência dentro do PGWP ou do Open Work Permit, que valeria para programas federais. Mas, através desses programas provinciais, fez com que quem estiver com a experiência dentro ou fora do Canadá, tenha grandes chances já de entrar em programas de imigração. Mas, para a maior chance de você conseguir a oferta de trabalho, qual é? É você já ter o vício de trabalho, e aí sim, você faz um colégio privado, tem o período ali que só vai trabalhar, que é o período de co-op, você consegue essa oferta de trabalho, começa a trabalhar o empregador da sequência na sua aplicação, e aí, depois, é só seguir aí no caminho da residência permanente. Foi assim comigo, foi assim com o Alexandre, foi assim com esse meu cliente. E aí, eu falo para você, o que está te impedindo de sair do Canadá? Muitas pessoas falam, ah, meu nível de inglês, eu não tenho dinheiro para pagar um colégio, eu não tenho dinheiro para chegar no Canadá. Cara, tudo é possível. O colégio privado, para você ter uma ideia, você vai conseguir pagar ele em parcelas. Então, você paga, por exemplo, 50% de entrada, e os outros 50% você consegue dividir ali em 3, 4 vezes com o colégio. Então, ou seja, na agência que eu trabalho, que é a Canadá For Real, o que a gente faz? Se você não sabe, sou um consultor educacional aqui no Canadá, então, eu ajudo pessoas a escolher o colégio, escolher o curso, seja o colégio público, colégio privado, é o Pathways, o colégio inglês. Então, eu consigo ajudar essas pessoas com a matrícula. O que acontece? Na nossa agência, a gente tem uma plataforma que você consegue financiar o seu curso. Então, por exemplo, você vai fazer um colégio, seja ele público ou privado, vamos dizer que é o colégio privado, que a gente está falando aqui. O curso, vamos dizer que ele custa 6 mil dólares. Vai te dar um ano aí dentro do Canadá. Em volta de 8 meses, na verdade. 6 mil dólares. Você vai pagar, você pode pagar o curso todo, esses 6 mil dólares no seu cartão de crédito. E dividir aí em 10 vezes. E aí, o que vai acontecer? Você já vai ter uma LOA, uma LOA, que é a carta de aceitação do colégio, que é esse documento que você vai aplicar para o visto. E esse documento, ele já vai estar escrito ali, que você já pagou o valor total do colégio para eles. porque a plataforma do cartão já pagou para o colégio. E você vai pagar para a plataforma depois, através do seu cartão de crédito, através das prestações. Ou seja, o dinheiro que você tinha para fazer a comprovação financeira, ainda vai estar na sua conta. Você não vai se descapitalizar. E isso vai ser uma estratégia para que você faça a sua comprovação financeira. você já tenha o seu colégio pago. O seu visto sendo aprovado. Você vem aqui para o Canadá. Você começa a trabalhar. E você, através do emprego aqui no Canadá, você já consegue, o que eu diria, pagar as suas contas. E talvez até, dependendo do que você está trabalhando, pagar o seu colégio sem mexer no que você tinha guardado no Brasil. Então, essa é uma das estratégias para que você possa chegar rápido no Canadá. E a vantagem do colégio privado, qual é? É você, não precisa ter o inglês avançado, não precisa ter feito o IELTS. Eu agendo para você um teste direto com o colégio. Então, você vai fazer esse teste gratuitamente. Aí você, sendo aprovado, você já dá sequência na sua matrícula. Então, é bem simples, bem fácil, bem rápido. E você chega aqui. Zarilo. Mas o colégio privado não dá PGWP. Sim, isso é fato. Mas, se você é casado, o seu cônjuge também estudando, ele vai ter 50% na escolha do curso dele. Então, isso é uma chance de você chegar aqui, os dois estudando, no colégio privado. Vamos dizer que você vai fazer um curso que ele custa 6 mil dólares. O seu vai custar 6 mil dólares, e o seu cônjuge vai custar 3 mil dólares. Então, essa é a vantagem. Você se parcela lá no cartão, aplica para o visto, vem para cá, começa a trabalhar os dois, e aí você consegue recuperar a grana. E aí depois, ir atrás de uma job offer. Não conseguiu a job offer? Precisa renovar de novo com o colégio privado? Porque não conseguiu entrar no colégio público? Renova, porque eu tenho certeza que você vai conseguir ter juntado essa grana aqui no Canadá. E se for o caso, já, o ideal é que você já, depois desse colégio, se você não conseguir entrar em programas de migração, não conseguir job offer, você já conseguir se matricular num colégio público. Porque o colégio público, eu vou falar no próximo vídeo aí, sobre a vantagem de fazer o colégio público. Mas, é isso daí. Eu vou encerrar aqui. Olha só como está bonito ali, não sei se dá para ver, se a câmera pega, mas está bonito. que a câmera não pega como a gente consegue ver, ao vivo. Mas é isso. Quer morar no Canadá? Faz uma consulta comigo aqui, já agendo para você o seu teste ali do colégio privado, a gente já segue com a matrícula. Se for o caso de você fazer inglês, ainda do Brasil, você consegue fazer online, em escola canadense, aulas ao vivo. Esse é o Zé Léo Neto e até o próximo vídeo. Tchau.